Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Hoje trazemos um debate abrangente e importante sobre a oficialização do crioulo, uma língua de grande relevância cultural e social em nossa sociedade. Nossos convidados são especialistas e defensores da língua crioula e prometem uma discussão esclarecedora. Vamos conhecer os nossos convidados. Vera Duarte é ativista dos direitos humanos, é poeta, ativista cultural, escritora e é defensora da oficialização no crioulo. Aproveito para cumprimentar. Boa noite e bem-vinda ao programa. Boa noite. Muito obrigada. É um prazer. Também temos como debatidor Eleutério Afonso, é professor universitário para a área da língua portuguesa e língua cabofrediana. Muito boa noite e bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito boa noite. Então vamos começar, dando continuidade aqui, dois minutos para cada convidado, para apresentar aqui, os argumentos que os fazem posicionar-se a favor da oficialização do crioulo. Começando com a senhora Vera, por favor. Ok. Obrigada. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre a questão do crioulo, da oficialização da língua caboverdiana, que é uma questão que interpela a inteira nação caboverdiana. Eu penso o seguinte, a língua caboverdiana, o crioulo caboverdiano, é talvez o traço identitário mais profundo e mais marcante da nossa criolidade. Os caboverdianos são crioulos. E um dos traços marcantes da nossa identidade caboverdiana é exatamente o crioulo. Então, acho que não é bom privar um povo, digamos, desse aspecto da oficialização da sua língua nacional, da sua língua materna. Por isso é que eu defendo que, tal como fizemos, e muito bem, em relação ao português, que na Constituição está consagrada, no artigo 9 da Constituição, nós temos que o português é a língua oficial, não é? Quer fazer a leitura do artigo, porque há interpretações diversas deste artigo. Portanto, o artigo 9 da Constituição da República de Cabo Verde diz claramente no seu Fala em Línguas Oficiais e depois diz, um, é a língua oficial o português. E no 2, diz, o Estado promove as condições para a oficialização da língua materna caboverdiana em paridade com a língua portuguesa. E no 3, no número 3, diz, todos os cidadãos nacionais têm o dever de conhecer as línguas oficiais e o direito de usá-las. O que é que acontece? Muita gente consegue fazer a interpretação desse artigo, por causa dele falar em línguas oficiais, como se, eventualmente, a língua caboverdiana também já estivesse oficializada, tal qual o português. Mas eu penso que são interpretações que precisam de recorrer a muitos argumentos. Penso que o melhor que nós temos a fazer é, efetivamente, declarar, como nós dizemos, a língua oficial o português é a língua oficial o crioulo caboverdiano. E porquê é que eu acho? Porque é exatamente assim que eu acho que o povo caboverdiano, que se expressa em português e em crioulo, nós somos um povo bilingue, imperfeitamente bilingue ainda, porque, na verdade, toda a gente fala o crioulo e menos gente fala o português e quase toda a gente aprende a escrever em português e o número menor escreve em língua caboverdiana. Portanto, só quando nós pudermos ultrapassar, digamos, esses pormenores que não são tão pormenores, quando pudermos falar bem o português, bem o crioulo, escrever bem o português, bem o crioulo, nós seremos aquilo que eu defendo, que é uma riqueza para um país, um povo bilingue. Então, é nesta linha e no sentido da completa satisfação da identidade caboverdiana que eu defendo que já é chegado o tempo, já caminhamos muitos anos, já temos várias décadas de independência e, portanto, já podemos fazer a oficialização também da língua caboverdiana. Sr. Eleutério, antes de passarmos para o bloco de perguntas e respostas, gostaria também de ouvir a sua posição. Por que a sua posição em relação à oficialização do crioulo? Vários argumentos podem ser apontados. Tomo os da colega do painel, a doutora Vera Duarte, a quem eu aproveito para saudar. Há o argumento político que decorre da necessidade da afirmação de Cabo Verde enquanto Estado-nação. Isto é um projeto de décadas e que foi assumido no contexto internacional das nações com a declaração da independência. Desde logo, a língua caboverdiana poderia ter sido declarada já oficial naquela altura. Uma coisa é a declaração da oficialidade. Outra coisa é a proficiência linguística que cada cidadão pode ter numa ou noutra das línguas oficiais e o uso que poderá fazer delas. Outra coisa é o trabalho de sala de aulas. Há o argumento pedagógico. Cabo Verde quer se afirmar como país desenvolvido e o desenvolvimento se faz não só pela via do acesso ao rendimento, aos cuidados de saúde, mas também pela via do desenvolvimento cognitivo dos cidadãos, a educação. E não faz muito sentido a declaração da alfabetização da população caboverdiana. Dizer que nós temos quase que 100% da população alfabetizada e ninguém faz o uso proficiente da língua materna. Ouve-se mais a língua caboverdiana, que é um crioulo, muito bem, como já foi dito. E na hora da sua utilização, as pessoas têm imensas dificuldades. Portanto, é de uma incoerência de todo o tamanho. Existe, se quisermos, o argumento civilizacional. A criolidade, enquanto um dado antropológico, muito bem referido pela colega, com perspectivas que eu concordo, a criolidade é um dado do desenvolvimento humano muito interessante. Demonstrou que a Europa e a África, juntos, num novo começo, é possível. E Cabo Verde é uma experiência de criolidade que também se manifesta no plano linguístico. Nós temos uma cultura crioula. Nós temos uma biogênese crioula. Olha-se para os caboverdianos e vê-se uma grande diversidade de pessoas. Isso deriva do encontro entre a Europa e a África. Cabo Verde tem a criolidade linguística, a primeira manifestação linguística da criolidade no mundo moderno. E, então, de todos os argumentos, estes três, eu acho, os principais, que podem perfeitamente, que devem justificar, sim, a oficialização da língua Cabo Verde. Eu queria só fazer uma pequena chamada de atenção, que, aliás, tinha querido fazer logo no início e me passou. Que eu estou aqui na qualidade, como disseste e bem, de uma pessoa que se interessa pela escrita, pela leitura. Eu não sou linguista, eu sou, portanto, uma jurista. E dizer, portanto, tudo o que eu vou falar aqui da língua caboverdiana deve ser entendido sempre no mundo dos afetos, do conhecimento, e não da linguística, digamos, da língua, que é qualquer coisa que, obviamente, eu não domino. Acho que isto fica aqui para o meu colega de mesa. Exatamente.